Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mensagem. Hoje tenho o prazer de estar a entrevistar Nuno Crato. Nuno foi extremamente reconhecido pelo seu papel fundamentalmente na educação, em Portugal, tendo sido ministro da Educação e da Ciência entre 2011 e 2015. É também professor universitário de Matemática, escritor, comentador e lidera a Iniciativa Educação. Bem-vindo, Nuno. Muito obrigado. É um prazer estar convosco. Só queria fazer uma pequena correção. Eu não sou exatamente comentador. Não é? Não. Não me considero comentador. Embora, de volta e meia, sou chamado à televisão, à rádio, para comentar ou para fazer um comentário geral sobre algum tema. Mas não me considero comentador. Nem gosto muito da ideia de estar sempre a comentar aquilo que se faz na política ou que se faz noutros temas. Gosto mais de conversar, em geral, sobre perspetivas mais gerais dos assuntos. Claro, claro. Mas não tenho nada... Sim, sim, sim. Não tomo isso como uma ofensa. Sim, sim, sim. Mas percebo. Essa é o rescaldo. Uma pequena nota. Eu queria começar aqui por uma questão que não sei como é que poderemos lidar com isto ou não. Que é, hoje em dia, muitos amigos meus, até quando estamos a ter alguma discussão, vêm com certezas absolutas sobre um tema. E quando vamos a ver, a certeza absoluta veio de um vídeo do TikTok ou de um vídeo do YouTube. Ou seja, cada vez mais, estas gerações mais novas, estamos a absorver a informação de uma maneira totalmente diferente. onde as nossas fontes, se calhar, podem não ser tão fedignas. Como é que nós podemos tentar começar a lidar ou ensinar os mais novos a tentarem reagirem para perceberem o que é que é a informação correta ou não? Ó Francisco, deixe-me voltar atrás. A sua pergunta tem vários aspectos muito interessantes. Tem vários aspectos. O primeiro é pensar... Está a assumir que a nova geração tem uma atitude diferente da geração antiga. Eu não sei se isso é verdade. E até duvido mesmo que seja. A geração antiga também tinha muitas certezas. A minha geração tem muitas certezas e tinha muitas certezas. Acho que é algo um pouco português, um pouco latino em geral. Há países onde as pessoas falam de maneira mais distante das coisas. Por exemplo, nós perguntamos a um português qual é o melhor restaurante para ir ali e o português tem a certeza absoluta que é aquilo, em geral. É aquilo que é melhor que o outro e o outro não presta. E esse é que é bom e não sei. Se formos na rua e perguntarmos a um amigo americano, ele não diz que aquele é o melhor. Ele diz sempre, há exceções, claro, mas ele eventualmente dirá. Neste tem estas vantagens, aquele tem aquelas vantagens. É um pouco aquela cultura norte-americana de cada um toma as suas decisões e eu não quero impor a minha vontade. Mas têm, em geral, este tipo de culturas, a Europa do Norte também, a ideia de que não se vão impor, não vão impor uma opinião, não têm uma opinião, dão a informação que têm. Mas já estou a divergir. Não, 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 mas é curioso. Realmente sente que é muito mais algo, não é muito mais, há uma grande componente cultural também aqui. Eu julgo que sim, julgo que é uma componente cultural e todos nós começamos a vida a ter mais certezas e vamos começando a ter menos certezas a partir de certa altura. Uns povos com mais certezas, outros povos com mais hesitações. Eu não sei se isso tem algo a ver com a informação a que estamos sujeitos, porque antigamente não estávamos sujeitos à informação, ou muito menos, e tínhamos a certeza que era assim. Eu lembro de uma conversa que tive, por exemplo, aqui há 40 anos, com uma pessoa, a minha amiga, que me disse que lá é Cucaracha, que era o hino do México. E eu disse, ah, Cucaracha é o hino do México? Bem, que pode ser que sim. Mas nenhum de nós tinha a hipótese, nas horas mais próximas, de tirar isso a limpo, porque o que é que íamos fazer? Íamos a um dicionário, os dicionários não têm. Íamos a uma enciclopédia, mas a nossa enciclopédia em casa não tinha. Vamos onde? Vamos a uma biblioteca, só para saber qual é o hino do México? Vamos telefonar para a Embaixada do México? Quer dizer, está a ver a diferença aqui? Hoje em dia isto para nós é ridículo, porque abrimos o telemóvel e pôs o hino do México a tocar em 5 segundos. Pôs o hino do México e dizemos, não, afinal não é lá Cucaracha, é outro qualquer. Mas, portanto, a nossa geração atualmente, a nova geração, tem acesso à informação, todos nós temos hoje acesso à informação muito mais do que tínhamos antigamente. Eu não sei se isso leva as pessoas a ter mais certezas ou menos certezas, mas eu até talvez pensasse que leva a ter menos certezas, porque quando nós discutimos as coisas, estamos no café a discutir qual é o hino do México. E o Francisco diz, é lá Cucaracha. Eu digo eu que é lá Cucaracha. E o Francisco diz, não é nada, porque não pode ser, porque isso é uma canção popular. E eu digo, sim, mas é uma canção popular. Estamos ali a discutir durante uma série de tempo. Hoje em dia, já não fazemos isso, porque dizemos, isso é um facto. Vamos à Wikipedia, vamos aqui, vamos lá e tiramos esse facto ali. Portanto, eu diria que até hoje em dia, dado o acesso fácil à informação, é mais difícil manter opiniões abstrusas, porque pode-se ir imediatamente ver se isso é verdade ou se não. Pelo menos neste tipo de assuntos. Mas as pessoas são muito resistentes às coisas. Quer dizer, por exemplo, para lhe dar um exemplo, a astrologia. A astrologia não é ciência, não é nada. A astrologia é um... Não quero ofender ninguém, mas a astrologia é uma série de balelas. Quer dizer, que antigamente tinha muita ciência por trás, no sentido que era muito difícil fazer horóscopos, hoje nem isso. Mas a astrologia não tem nada de base. Mas há pessoas que continuam a acreditar na astrologia. E continuam a defender que viram o horóscopo e o horóscopo disse isto e, portanto, isto aconteceu e, portanto, é assim e é assado. Ou seja, todos nós temos um pouco a ideia de que vamos... Ou melhor, todos nós temos um pouco certezas sobre muitas coisas e não tem a ver propriamente com a informação. Tem a ver com a maneira como nós humanos somos. Uns mais, outros menos. Segar aqui esta era de informação só vai-se acelerar um bocadinho esses nossos também... essas nossas tendências mais naturais. Talvez. Não sei. Não sei mesmo. Não sei mesmo. Mudando aqui um bocadinho também o assunto, mas continuando aqui na educação, que é... Hoje em dia eu vi que há uma opinião sua que eu achei super curiosa sobre a exigência que deve haver na educação. Quero comentar um bocadinho aí a sua opinião. É uma opinião minha, mas eu essa julgo que está bastante baseada em factos. Em educação é muito fácil ter opiniões que não estão baseadas em factos e durante muitos anos isso foi... Isso aconteceu naturalmente, porque não havia... Ou havia poucos estudos científicos. Nós hoje... Hoje, portanto, estamos a falar... Já estamos praticamente no fim do primeiro quartel do século XXI. Nós hoje estamos a viver uma situação de abundante investigação científica e abundante informação estatística e experiencial e descritiva sobre educação que não existia há 50 anos. Não tem comparação. Não tem comparação. Por exemplo, nós temos hoje uma coisa que são os estudos PISA. Os estudos PISA começaram em 2000 e foram feitos de 3 em 3 anos. 2000, 2003, 2006, 2009, para 3 temas principais, 3 áreas principais, que são a leitura, a matemática e as ciências, embora tenha alguns inquéritos sobre outros temas, mas sobre esses temas, para jovens de 15 anos. E isto trouxe-nos milhões de dados novos. Milhões de dados. Portanto, hoje em dia, quando nós dizemos se a educação em Singapura é melhor ou pior do que a portuguesa, nós temos um manancial de dados para discutir esse assunto que não tínhamos há 50 anos. Portanto, há 50 anos ninguém acreditava que Singapura fosse um dos melhores sistemas educativos do mundo. Eu diria mesmo melhor. Mas ninguém acreditava que Singapura fosse um dos melhores. Aliás, pouca gente sabia exatamente o que era Singapura. Mas hoje temos esses dados. Temos também a investigação científica noutras áreas, neurociências, psicologia cognitiva, que é uma área científica que nem sequer existia em meados do século XX. Não existia. Portanto, nos tempos do Piaget e do Vygotsky ainda para mais, como o Rio 1930, quer dizer, nos tempos desses chamados clássicos da psicologia e da educação ou da psicologia educativa, não existia psicologia cognitiva. Eles não sabiam certas coisas, não sabiam. E hoje nós sabemos muito mais. Portanto, hoje sabemos muito sobre educação e uma das coisas que sabemos sobre educação é que quanto maior for a exigência de um sistema educativo, mais esse sistema educativo se desenvolve. E temos estudos vários, por exemplo, estudos sobre... Olha, um estudo feito com base no PISA, feito por três economistas da educação. Chama-se economistas da educação, poderia-se chamar estatísticos da educação. O que é que eles foram fazer? Eles foram olhar para a evolução dos dados PISA, PISA e de outras fontes, TIMs, PIRLs, há uma série de outras informações que nos permitem tirar conclusões sobre o estado da educação em diversos países. Eles foram olhar para essas séries de informação e verificaram que quando os países introduziam currículos mais ambiciosos e avaliações, os países melhoravam. Quando retiravam as avaliações, os países pioravam. Estatisticamente, claro, não se passa assim, exatamente com todos os países, exatamente no dia seguinte. Mas, hoje sabe-se que ter uma avaliação sobre o sistema e ter uma avaliação exigente sobre o sistema é algo positivo para o próprio sistema. E, portanto, sabem-se coisas que não se sabia antigamente. E que mais conclusões que há que nos pode aconselhar? Que viram? O que é que achou mais surpreendente nos estudos até agora? Há aqui alguma conclusão que nós também podemos estar a passar ao lado, que podemos estar a aprender com os melhores? Há muitas que estão a passar-nos ao lado e de mim também, que sou um leitor desses temas e que, enfim, até escrevi um livro sobre os resultados do último PISA ou coordenei a escrita de um livro. Há muitos temas que nos passam ao lado. Mas, olha, um que eu acho muito curioso, por exemplo, é o chamado Efeito de Ficção. Efeito de Ficção é o seguinte. Foi feito um estudo com base nos dados do PISA, porque os dados do PISA são milhões de alunos, são quase uma centena de países. Portanto, é muita coisa. E os dados não só fazem testes aos jovens de 15 anos, no caso do PISA aos jovens, não só fazem testes de leitura, de ciência, etc., como também recolhem dados de contexto. Ou seja, quantos livros têm em casa, quantos livros lê por mês, qual é a educação dos pais, qual é o emprego dos pais, qual é a dimensão da cidade onde vive. Quer dizer, são centenas, milhares de temas que estão ali recolhidos. Um dos estudos recentes que eu vi, mas achei interessante, que é o tal estudo de ficção, mostra uma correlação muito grande entre a leitura de ficção, de textos de ficção, portanto, a leitura de romances, contos, poesia também. Mas eu julgo que são textos longos que estão ali em causa. E a capacidade de leitura, que é uma coisa curiosa, porque nós ouvimos muitas vezes dizer ah, os jovens estão a aprender romances, isso não serve para nada, deviam antes aprender a ler jornais, ou deviam aprender a ler, houve uma altura que houve umas ideias tristes que apareceram aí de alguns pedagogos, que era aprender a ler as bolas dos medicamentos. Oh, meu Deus! E o que este estudo mostra, afinal, é uma coisa muito mais simples e muito mais interessante, ao mesmo tempo, é que ler ficção, ler romances, ajuda muito a desenvolver a capacidade de leitura. Portanto, eu acho que essa é outra das coisas interessantes, mas, enfim, há tantas interessantes. Sim, sim, sim. Acho que aí, se calhar, e assusta, hoje em dia nós temos, se calhar, uma... Eu vejo que, até nos meus sobrinhos, eles ainda são muito novos, mas o estímulo que existe de iPads, de YouTube, de redes sociais, o que existe, se calhar está a sugar o tempo livre, está a retirar horas a tempo livre. E uma das tarefas que antes de cá fazíamos no nosso tempo livre era a leitura. É verdade. Acha que pode ser aqui um bocadinho um tópico assustador? Ou será que... Acho, acho que pode ser um tópico assustador. Há muita gente que escreveu sobre isso. Não acho que haja propriamente mal nos telemóveis, ou nos computadores, ou não é esse o problema. Pelo contrário, trazem imensas vantagens à vida moderna, porque não existiam antigamente. Mas nem necessariamente substituem a leitura. Mas são fatores destratores muito grandes. Porque o que acontece é o seguinte, uma pessoa está a ler um livro. Isto são coisas estudadas pelos psicólogos. Há medidas disto, foram feitos diversos estudos. A pessoa está a ler um livro. E a pessoa pode distrair-se, porque a sua mente vai vagando e vai pensando no que é que vou almoçar hoje. O que é que ontem foi ótimo ir à praia. Sei lá. Esse tipo de coisas. Acontece quando se está a ler um livro. E a pessoa volta ao livro. Mas, quando se está num computador, a pessoa está a tentar ler um texto no computador, de repente, há um pop-out, há um pop-up, como é que se diz? Uma caixinha que diz, recebeu um novo e-mail. E a pessoa vai ver o e-mail. Barulho de uma mensagem. Barulho de uma mensagem. E o e-mail diz para responder a isto. E a pessoa, se calhar vou já responder. E depois, quando está a responder, diz, mas para isso preciso saber aquilo. E para saber aquilo, abre um browser. Abre o browser e vai ver, olha, está aqui uma coisa que eu não conhecia. Está-me a descrever. Estou? Está-me a descrever. Eu também sou muito assim. Sim, sim, sim. E por isso é que, às vezes, a certa altura, eu digo, bem, vou desligar isto e vou concentrar-me noutra coisa. Claro, e olho uma notícia muito recente, salvo o erro desta semana, é que a Unesco, que, enfim, nem sempre tem bom senso nas coisas, mas, ou digamos, os educadores da Unesco nem sempre têm o melhor bom senso, durante uns anos andou a defender que era importantíssimo trazer o telemóvel para a aula, porque se os jovens gostam desses aparelhos, é a maneira de os levar a interessarem-se pelas aulas. Enfim, essas ideias um pouco estranhas. Estranhas. Agora, esta semana, veio dizer que, veio recomendar que seja interdita nas aulas a existência de telemóveis, a existência de tablets, tudo isso. Porque verifica que isso traz uma série de fatores distrativos que prejudicam a aprendizagem. Houve uma mãe que veio falar comigo uma vez, que ela estava, foi uma opinião interessante, que eu nunca tinha visto deste prisma, que é, ela veio falar comigo a dizer que queria processar o Estado, porque o Estado estava a falhar na educação, processar as escolas, neste caso, estava a falhar em proteger as nossas crianças, ao permitir que elas tivessem um telemóvel na sala de aula. E, ao início, eu estava, tipo, achei assim, opa, que barbaridade, entre aspas, mas, de repente, eu. Então, calma lá, se calhar o Estado devia mesmo ter aqui um papel de... Porque, realmente, está a ser algo que está a tirar as crianças da concentração das escolas, das aulas, está cada vez mais no final da sala, toda a gente sabe que é onde se está seguro com o telemóvel, que ninguém o vê a usar o telemóvel. Ou seja, de repente, eu assim, se calhar esta mãe tem razão. Se calhar ela tem razão. Tem razão sobre a base do tema, eu acho que tem toda a razão. E nós tivemos aqui décadas, o Francisco é muito novo, não se lembra disso. Eu lembro-me que, durante décadas, portanto, nos anos 90, dizia-se, ai, porquê é que os jovens não podem ter a máquina de calcular? Isso é que é o moderno. Porquê é que não podem fazer tudo com a máquina de calcular? Isso é que é o moderno. O programa, o programa de matemática, que se alvo e rei aprovado em 2001, nos tempos da Secretária de Estado, Ana Bonavento, o programa de matemática dizia várias coisas gravíssimas. Uma delas que dizia é que o aluno deve resolver os problemas desde o primeiro ciclo. Estamos a falar dos jovens desde o primeiro ciclo. O aluno deve resolver os problemas com os instrumentos que quiser. Primeiro. Segundo, a máquina de calcular deve estar sempre presente nas aulas. Ou seja, o que é que aquele programa dizia aos jovens? O que é que aquele programa dizia aos jovens é não vale a pena saber nada de contas nenhumas, fazer contas nenhumas. Eu não quero dizer que os jovens saibam multiplicar de cabeça 324, ou a raiz 14 de 428. Não é isso que eu estou a dizer. Mas as coisas mínimas, serem habituados com a máquina de calcular desde o princípio é prejudicial. E era isso que se dizia no programa. Que os jovens deviam ser habituados desde o princípio a poderem fazer o que queriam. Incentivava-se a máquina de calcular. Houve uma série de pedagogos portugueses, ou pseudo-pedagogos, nem sei como é que ia dizer, mas uma série de pessoas que recomendaram vivamente o uso da máquina de calcular porque isso é que estimulava os alunos a aprender matemática. Meu Deus! Quer dizer, portanto, o que nós passamos, o que nós ouvimos, e nós sabemos que estes instrumentos são muito úteis. Quer dizer, é muito útil ter à mão a Wikipedia, é muito útil ter à mão uma série de coisas que são muito úteis. Tem um corretor ortográfico, mas há um aspecto educativo que se deve sobrepor a essa utilidade imediata. E até aqui, Cristina, porque realmente eu recentemente até vi algumas palestras sobre isso de dizerem que cada vez mais a educação devia dar as ferramentas do dia de hoje ao aluno para ele aprender a mexer nelas, do género de saber utilizar o chat de GPT, saber utilizar a calculadora, se cada vez de cedo. Mas se calhar aqui é um bom ponto, porque vamos estar a educar, pensa-se que estamos a educar para o futuro, porque é o que eles não estão a utilizar. E não estamos. Pois. Eu acho que isso, não, esse é um tema interessantíssimo, esse é um tema interessantíssimo sobre o qual há ciência. Ok. E isto é curioso, porque sobre este tema há ciência. Ou seja, as pessoas dizem, eu estou sempre a ouvir isso, não sei, o Francisco, se calhar, não ouve tanto certos educadores ou certos teóricos de educação como eu, felizmente para si. Felizmente para si não ouve tanto. Mas eu estou constantemente a ouvir, a dizer que o que interessa não é o que se aprende, o que interessa é ter ferramentas para aprender, o que interessa não é aprender, o que interessa é aprender a aprender. O que interessa é ter pensamento crítico, não interessa ter conhecimento específico. Agora, o que eu sei é o seguinte, há ciência sobre isto, de vários lados. Por exemplo, estudos PISA, também, se nós formos ver os estudos PISA, vemos que os países que têm mais atenção ao conhecimento, ou seja, que têm um currículo que é mais rico em conhecimento, são os países em que os seus alunos atuam melhor quando se trata de resolver problemas novos. Portanto, problemas, porquê? Porque estão treinados, conhecem mais coisas com as quais podem pensar. E os estudos PISA dizem isso, embora não seja uma prova correlacional, não uma prova direta. Mas uma série de estudos científicos da psicologia cognitiva, que a psicologia cognitiva tem sido fundamental para discutir todos estes assuntos, diz que não é verdade que as pessoas consigam adquirir instrumentos gerais para serem críticos sobre as coisas se não tiverem conhecimento sobre as coisas. É mais ou menos o mesmo dizer o seguinte, vamos aqui os dois fazer um ensaio crítico sobre o Ezra Pound, que eu nunca li, se não é o Francisco Chávez, também não. Vamos os dois ser críticos sobre o Ezra Pound. Epá, nós nunca lemos o homem, nós não sabemos a história do homem, nós não sabemos em que contexto é que ele apareceu, ou conhecemos muito mal tudo isso, como é que nós conseguimos ser críticos? Não conseguimos. Nós conseguimos ser críticos se tivermos conhecimento sobre o assunto. Quanto mais conhecimento sobre o assunto tivermos, mais críticos somos. E a capacidade crítica sobre literatura não se traduz imediatamente em capacidade crítica sobre matemática ou em capacidade crítica sobre engenharia ou sobre pontes ou sobre arquitetura de edifícios, não se traduz. Ou seja, para ter capacidade crítica é preciso ter conhecimento específico. Isto é das coisas que estão mais sólidas hoje em dia na psicologia cognitiva. Ou seja, conhecer é bom. Agora, dito isto, se eu estiver a falar de mais o Francisco para... Ah, não, não, fico. Não, não, é isso. Isto é, quanto mais profundo formos, mais retiramos sumo do assunto. Muito bem. Então eu, continuando. Se nós vamos um bocadinho mais fundo sobre este assunto, vemos que claro que é bom que haja alguma transferência entre as coisas. Ou seja, claro que é bom que a pessoa, sabendo de física, possa depois, a partir daí, pensar melhor sobre coisas que não são exatamente física, mas, se eu falar da física, vem o conceito de elasticidade. O conceito de elasticidade também se aplica à economia. Estamos a falar de um conceito matemático. Portanto, também se aplica à economia. E também se aplica, se calhar, em relação a coisas mais comezinhas, de como é que nós vamos atuar nos nossos programas de estudo. E não sei, quanto mais completos somos, uma coisa que me ensinaram sempre foi ler sobre áreas o mais diverso possível. Porque, de repente, estamos a tentar resolver um problema onde temos uma capacidade diferente dos restantes, que estão só a estudar aquele tema. E conseguimos trazer algo que nunca ninguém estava a pensar, porque estava toda a gente fechada naquela caixa e não havia, sei lá, uma parte artística a entrar lá dentro ou uma parte, o que fosse. Isso foi sempre um conselho que me deram. E se calhar, até interrompendo aqui, acho aqui, um ponto que eu achei interessante que me disse, que acho que também veio um bocadinho, fez-me logo lembrar da desinformação, que é, muitas vezes nós também dizemos que, para que é que vou ler um livro? Vou ler o resumo do livro e vou aprender. Descarado. Exatamente. E depois eu até vi, e o que está a acontecer hoje, eu cheguei a uma conclusão óbvia, mas estranha, que é, existe os estudos científicos, existe alguém que faz um livro sobre os estudos científicos, depois existe alguém que faz um vídeo no YouTube a fazer um resumo do livro e depois existe alguém que vai fazer um vídeo para a internet no Insta, no TikTok, a fazer um resumo do vídeo do YouTube. A desinformação desta cadeia, reduzindo cada vez mais pequena a conclusão. Pode ser muito grave. Eu acho que é isso, voltando ao tópico inicial, acho que cheguei aqui à conclusão que eu queria tirar. Peço desculpa que saia aqui um bocadinho do tópico. Não, claro, claro. Embora seja louvável todo o esforço de síntese para trazer aos outros, porque eu não leio, por exemplo, eu não leio todos os artigos de Psicologia Cognitiva de que estou a falar, nem todos os artigos de Economia da Educação e há uma série de coisas que quando começo a ler aqueles artigos vejo que não sei. Claro. Estão muito longe de mim, posso falar com uma pessoa ou outra que me explica os aspectos particulares. Portanto, a possibilidade de haver alguém que simplifica para leigos as conclusões essenciais das coisas também é algo louvável. Sim, sim, sim. Agora, não podemos ficar por aí, não é? Sim, sim, sim. Não podemos ficar por aí. Há que haveria um balanço. E voltando aqui, não sei se queria acabar o seu ponto, mas se não, ia falar aqui sobre... Eu queria falar um pouco mais sobre o sentido crítico, só pelo seguinte. Sim, sim, sim. Porque a transferência de uma coisa para a outra é muito difícil. Ou seja, nós temos conhecimento de física, transferir conhecimento de física para a economia é difícil, para a literatura nem estou a ver como é que isso seja possível, mas a transferência de conhecimentos e de capacidades que nós temos é muito difícil. Há coisas que de volta e meia nos lembramos e dizemos olha, eu já vi isto parecido. O que o Francisco estava a dizer? Eu, como já vi uma coisa parecida nesta outra área, talvez eu consiga aqui aproveitar uma ideia. Claro, claro que isso é verdade. Mas isso é muito difícil. Isso é extraordinariamente difícil. Agora, eu estou aqui a dispersar um bocadinho, mas vou-lhe dizer duas ou três coisas. Eu sou de formação uma matemática aplicada, um estatístico, mais deles de probabilidade e estatística do que outra coisa. Durante, estamos a falar de uma área, probabilidades, estatística, modelos estocásticos, estamos a falar de uma área que tem imensas aplicações, imensas aplicações e portanto é uma área muito aplicada. ao longo da minha vida eu sempre tentei fazer estudos sobre temas, estou a falar de estudos científicos, com pessoas de outras áreas para tentar, porque acho que é interessante, acho que é interessante. É extraordinariamente difícil. É extraordinariamente difícil. Porquê? até se encontrar o ponto em que eu posso contribuir e a outra pessoa de outra área diferente pode contribuir, está-se muito tempo à volta dos assuntos. Muito tempo à volta dos assuntos. Eu colaborei, por exemplo, com um grupo fantástico, pessoas, enfim, pessoas absolutamente fora de série, de Cornell, sobre questões de computação, computação teórica, questões de computação teórica, que eu não sei nada. não sei nada. E, por razões da vida, por acasos furtuitos, a certa altura da minha vida falei muito com duas pessoas dessa área, almoçávamos, jantávamos, conversávamos e tal, e passámos meses com esta ideia, temos que fazer um trabalho conjunto, temos que fazer um trabalho conjunto. E passámos meses sem conseguir nada. Por acaso, uma vez, no meio da conversa, eles estavam a descrever uma coisa e fizeram um comentário que eu achei muito esquisito. Disseram, ah, a distribuição se calhar muda com a dimensão da amostra. Isso não pode ser, é qualquer coisa. Expliquem lá. Eles explicaram o problema. E, quando explicaram o problema, fez-se luz na minha mente que talvez eu conseguisse ajudar alguma coisa a resolver aquele problema. Talvez. e então andámos meses, talvez um ano e meio, talvez, à volta daquilo, até que conseguimos, em conjunto, fizermos três, porque passámos a ser quatro, conseguimos, em conjunto, escrever um paper sobre um tema de computação teórica em que os meus parques conhecimentos de estatística ajudaram a fazer o paper. E, portanto, este tipo, este aquilo que se chama multidisciplinaridade, é muito mais difícil do que parece. Mas depois o resultado também acaba por ser, se calhar... Às vezes esse resultado foi interessante. Esse resultado foi interessante. Eu acho que foi das coisas que eu hoje gosto de me lembrar que contribuíam. Enfim, nós contribuímos para a ciência assim um nadinha, um nadinha, uma coisa muito pequena. Mas as nadinhas todas, depois juntos, vão todos fazer a evolução. E agora, se cá voltando para um tópico há pouco, que me disse e que me deixou curioso, falou de Singapura como sendo um dos melhores exemplos, certo? O que é que se cá é feito diferente de Singapura que não é feito em Portugal? Consegue? Há muitas coisas, eu não conheço o regime de Singapura em particular, mas sei duas ou três coisas que são diferentes de Portugal em geral. A primeira é que tem um currículo muito bem estruturado e muito bem delimitado. Nós, em Portugal, a certa altura tentámos fazer isso, agora já não existe, o currículo atual é muito vago. muito vago tentámos fazer isso, mas Singapura tem isso há 20, 30 anos, não sei, tem um currículo muito bem organizado, muito sequencial, até há uma coisa que se chama o método matemático de Singapura para ensinar os miúdos como é que é, que é uma coisa muito sistemática sobre a maneira de seguir a organização das matérias, estamos a falar desde a matemática básica até a matemática do nosso terceiro ciclo, portanto, a matemática do ensino médio. Eles têm esse método muito bem estruturado, depois têm avaliação, têm constantemente avaliação e têm uma grande uma grande comunicação entre os professores, os professores falam uns com os outros e discutem como é que tu te explicaste, como é que tu não explicaste, etc. Têm também manuais escolares muito bem organizados e que são muito prescritivos, quer dizer, dizem assim, faz isto, depois faz aquilo, depois faz aquilo outro, depois faz aquilo outro. Coisa que nós aqui às vezes não gostamos. Eu acho que é muito bom que o manual seja muito prescritivo porque dá um caminho e como eles dizem, os de Singapura, eles dizem eles próprios, nós queremos que os professores se concentrem na melhor maneira de ensinar, na melhor maneira de transmitir conhecimentos e desenvolver os conhecimentos e as capacidades dos alunos, em vez de estarem a pensar como é que vão organizar as matérias. Isso deixem conosco com os autores de manuais. Agora, vocês, concentrem-se em saber qual é a melhor maneira de explicar as coisas aos alunos, de os treinar, de os incentivar, tudo isso. Excelente ponto. Eu nem tinha percebido isso. E aí, agora vem aqui uma questão um bocadinho pessoal que estava-me a surgir que é, até que ponto, porque quando falou da estruturação da matemática, nós sabemos desde que entramos no primeiro ano até ao décimo segundo ano, muitas vezes há conteúdos que os professores voltam-nos a explicar, várias vezes, voltamos sempre a analisar. Porquê que a escola é até aos 18 anos? Será que dava para ser menos? Houve uma altura que era menos. Assim, feito de cor a história, eu diria que até aos anos 50 era a terceira classe. Depois passou a ser a quarta classe e era só para os rapazes. Depois a quarta classe para as meninas também. O segundo ciclo, não me lembro exatamente quando é que foi introduzido o segundo ciclo, portanto, o atual sexto ano de escolaridade, mas deve ter sido nos anos 80 ou talvez princípios de 70. Não me lembro. agora não me lembro mesmo. Depois passámos ao nono ano, a ter o nono ano e em 2011, essa parte eu acompanhei muito porque eu era na altura estava à frente do Ministério, de 2011 a 2015, nós, aliás, de 2012 a 2015, nós alargámos toda a escolaridade obrigatória até aos 18 anos. Bastaria ser até aos 15. Se calhar bastaria, mas depende. Será por falta de maturidade? Não, eu julgo que quanto melhor for a educação dos jovens melhor e que vamos supor que até aos 15 anos conseguimos fazer um trabalho tão bom como atualmente se faz até aos 18. Vamos supor isso por hipótese, assim, aqui nós dois a conversar. Então, porquê que não juntamos 3 anos e não fazemos ainda melhor até aos 18? Ou seja, quanto mais as pessoas aprenderem, melhor para a vida, mais bem preparados estão para a vida. se calhar se o nosso nono ano de escolaridade fosse tão bom como é o atual décimo segundo, é um bocado difícil, mas, ou como, aí poderíamos ir mais longe, e porquê não ir mais longe? Ok, ou seja, é muito, eu às vezes pensava que era uma questão de maturidade, que era se calhar não estávamos prontos, havia uma justificação científica a dizer, não estás pronto ainda para lidar com estes conceitos, mas se calhar não é tanto isso. Eu juro que não é tanto isso. Há uma, claro que as coisas demoram um tempo a assimilar, isso não há dúvida que demoram um tempo a assimilar e há um tempo para as coisas, e às vezes passa-se o contrário, às vezes já é tarde demais, por exemplo, para as línguas, por exemplo, é tarde demais, se pudéssemos falar disso, depois falamos a seguir, um bocadinho, mas, exagera-se um pouco, isso é outra das coisas que hoje em dia se sabe, é que havia uma ideia antigamente, sobretudo teorizada pelo P.A.G., que é um grande psicólogo do desenvolvimento infantil, a ideia de que havia uma espécie de etapas fixas das coisas, que havia uma etapa como concreto-operatório, que havia uma abstração, que a conservação do número, que a conservação do objeto, eram tudo conceitos que chegavam tarde. Tinha-se a ideia de que havia uma espécie de etapas fixas, e então começou-se a dizer, ah, isso não é apropriado do ponto de vista do desenvolvimento, isso não é apropriado ainda. Hoje em dia sabe-se que isso não é bem assim, ou seja, que não há essas etapas fixas e que se pode acelerar muito, porque o nosso cérebro é muito plástico e porque os jovens aprendem muito mais do que nós julgávamos aqui há alguns tempos, que se pode acelerar muito o ensino. Portanto, eu não sei se é propriamente por uma questão... Eu julgo que a questão essencial é esta, quanto melhor, mais bem preparados os jovens estiverem, melhor. E, portanto, então vamos fazê-lo. Praticamente todos os países estão a fazê-lo neste momento. É igual. Quer dizer, quando o PISA começou em 2000, a maioria dos países tinha como escolaridade obrigatória os 15 anos, o nosso nono ano, os 15 anos. Agora já a maioria, ou grande parte dos países, pelo menos os países da OCDE, têm a escolaridade obrigatória até ao 11º, ou 12º ano. Portanto, as coisas foram avançando nesse sentido. E avançar nesse sentido, eu julgo que é bom, porque os jovens têm mais instrumentos para pensar. E voltando aqui um bocadinho atrás, quero tocar naquele ponto da leitura, da questão da aprendizagem ser tarde demais. Das línguas. Das línguas. Das línguas. Não é absolutamente, não é absolutamente, não é um limite marcado que no dia tanto a criança deixou de poder aprender línguas. Não é isso, ou aprender a pronúncia das línguas. Mas sabe-se que, essencialmente até ao fim, até ao princípio da adolescência, essencialmente até ao princípio da adolescência, quando há as transformações hormonais dos jovens, a capacidade de aprender uma língua estrangeira como se fosse nativo se mantém. Ou seja, se nós tivermos um jovem de 10 anos e esse jovem, de repente, for para a França e nunca tiver falado francês, esse jovem, ao fim de 6 meses, 1 ano, 2 anos, está a falar francês, como um francês. E nós vemos isso com muitos filhos de imigrantes que vão para as escolas portuguesas e que a certa altura nós nos espantamos porque eles estão a falar com a pronúncia. Às vezes surpreendemos porque vemos uma jovenzinha com cara de chinesa e nós dizemos vai sair dali uma pronúncia chinesa e não, sai uma pronúncia portuguesa da Baixa da Banheira ou dali da Alcântara sai uma pronúncia portuguesa que até nos espanta um pouco. Porque isso é algo que se aprende essencialmente até à adolescência. Há outras coisas que se aprendem um bocadinho antes e isto depende porque há muitas coisas uma coisa são os sons outra coisa é a fonética outra coisa é o vocabulário outra coisa é a estrutura gramatical mas digamos um jovem o falar o falar um jovem até os 10, 12, 13 anos tem uma capacidade de apreensão de línguas enorme que mais tarde não temos. Isso é apenas para línguas? Ou seja, por exemplo, para a matemática sendo que também há se calhar porque eu ia perguntar isso que é há anos que se calhar devíamos fazer uma mudança maior e de atacar mais os jovens nessas idades. Achei que a matemática poderia ser algo também importante? Há temas matemáticos que são assim e nós sabemos que há crianças e jovens se a partir de certa altura não conseguirem não tiverem um sistema numérico perfeitamente dominado por exemplo vão ter dificuldades pela vida fora mas aí eu não sei se existe esta relação tão tão direta como existe não sei mesmo não sei é possível que exista mas não sei mesmo sei que estes assuntos são bem estudados por exemplo para as línguas são coisas absolutamente espantosas por exemplo jovens que filhos de pais chineses que vivem com os pais chineses nascem e duas semanas depois são são como é que se diz são são dados não é são adotados uma família norte-americana uma família alemã e nunca mais ouviram falar chinês nunca mais ouviram falar chinês 20 anos mais tarde através de imagerias de imagilogia cerebral ouvem falar um chinês e as ondas do cérebro que se agitam são diferentes das ondas que ouvem se ouvirem falar um vietnamita é uma coisa absolutamente inacreditável porque naquelas primeiras semanas de vida e há quem diga até antes do bebê sair desenvolveu-se uma sensibilidade fonética não quer dizer que eles sejam capazes de falar chinês quer dizer mas têm ali qualquer coisa portanto o que nós sabemos hoje em dia mais ou menos como regra geral é quanto mais cedo melhor quanto mais cedo os jovens saberem melhor se puderem aprender mais línguas melhor quanto mais cedo melhor eu sofro bastante com isso porque em termos pessoais porque eu aprendi francês quando tinha 9 anos depois deixei de aprender francês a partir dos 15 anos que eu aprendi francês eu hoje consigo falar francês mas com dificuldade consigo fazer um discurso em francês agora fiz um discurso em francês para o Conselho Científico Nacional de Educação de França uma cerimónia eu tive que escrever o discurso e simili quer dizer tinha ali as palavras mais difíceis eu tinha ali uma cábula mas tenho pena porque eu gostaria de saber eu poderia falar francês hoje em dia praticamente como francês porque se eu tivesse prosseguido dos 10 anos intensificado a minha aprendizagem de francês aos 10, 11 eu teria e se tivesse continuado pela vida fora teria inglês aprendi inglês tardíssimo apesar de aprender no liceu nunca aprendi no liceu porque eu embirrei com aquilo coisas de miúdos embirrei com o inglês fui viver para fora fui viver para os Estados Unidos onde tive muitos anos ainda hoje quando eu falo inglês eu sei que a minha estrutura gramatical tem ali uma série de vícios e que eu não falo como um norte-americano se fosse na outra idade se fosse na outra idade não sei mas é isso cara por exemplo está a dizer com pena mas eu penso um pai hoje em dia que tem o seu filho ainda novo ele às vezes pode achar estou a ser demasiado exigente ou não se calhar o que é que é aqui um balanço porque depois é que é difícil é difícil porque nós até lá está até aos 15 anos é toda uma idade que vai definir também o quem somos só que depois até que ponto temos responsabilidade em definir o quem somos que até essa responsabilidade acabam muito de ser os nossos educadores os pais os professores é verdade o que é que é ser como é que nós como é que podemos por aqui uma barreira entre o ser exigente e o não ser eu também tenho alguma frustração com os meus filhos porque não consegui por exemplo que eles aprendessem espanhol que eu acho que os meus filhos falam inglês perfeitamente aliás vivem nos Estados Unidos portanto eles falam inglês perfeitamente portanto não falam melhor que português embora falem português quase com quase perfeição mas tenho pena nunca teriam aprendido espanhol quer dizer às vezes os pais também não conseguem fazer pelos filhos o que querem sim sim mas não querem ainda bem ainda bem de certo ponto de vista também sei é difícil de definir mas como recomendação geral se os jovens puderem aprender línguas mais cedo é melhor eu aprendi aprendi espanhol quando já tinha 40 anos e aprendi italiano com 60 italianos e claro que não consigo falar italiano bem mas ontem estive a jantar com amigos italianos só falámos italiano então já está a um bom nível também está a um nível razoável quer dizer eles riem-se muito de alguns de algumas coisas de alguns erros de alguns não de muitos erros gramaticais que eu cometo e etc mas eu gostaria de saber falar bem italiano bem francês sobretudo muito bem inglês e espanhol o espanhol é uma língua fundamental hoje em dia onde aí acaba sempre fundamental até se quer um conselho pode ficar aí para os pais é mesmo essa questão de quanto mais cedo com o devido equilíbrio melhora e se quer eu ia-lhe perguntar também um conselho da parte de matemática como é que um pai pode porque hoje em dia houve uma coisa que me desbloqueou muito o cérebro que foi a questão do growth mindset versus fixed mindset e eu achei isso até explicando muito rapidamente para quem está a ouvir que é a questão de que o fixed mindset é aquele aluno que pensa eu sou mau a matemática por isso nem vale a pena tentar estudar porque não vou conseguir evoluir ou eu sou muito bom a matemática também não vale a pena ficar a estudar assim tanto porque eu sou bom eu não preciso enquanto que o growth mindset é o ideal que é alguém que está sempre a dizer eu não sou bom nem mau eu quero aprender matemática eu estou a evoluir e sou capaz e sou capaz de aprender eu acho que muitas vezes os pais também pecam aqui porque estimulam o filho a dizer tu és muito bom ou seja o filho até se sente mal em falhar ou seja aprender e falhar mas também o contrário que é não ele tem dificuldades a matemática não sei que é difícil para ele talvez mais o contrário talvez aconteça mais o contrário ok o que é que pode ser aqui um bom conselho para os pais de ajudarem os filhos a evoluir na matemática cedo nunca dizer aos filhos que não faz mal ser mau a matemática porque eu também fui que é uma coisa que eu ouço imensamente muitas vezes nunca digas isso ou então se queres ser sincero diz não sejas mau a matemática eu infelizmente fui ou menos dizer isso mas não dizer não defender que não faz mal ser mau a matemática e depois eu julgo que é como em quase tudo na vida mas a matemática talvez seja mais ainda é uma progressão sistemática quer dizer os jovens quando estudou matemática e os jovens precisam de começar pelo sistema numérico aritmética operações aritméticas que tem uma ordem também eu não vou aprender a dividir antes de saber somar não vou não vou aprender não vou aprender a tirar raiz quadrada antes de saber o que é que é uma raiz quadrada antes de saber o que é uma potência antes de saber enfim portanto há uma sequência na matemática que é muito mais impiadosa do que em outras áreas por exemplo em história não estou dizendo mal de história história é fantástico não é isso mas nada disso pelo contrário mas a história uma pessoa consegue aprender a história estudando um bocado da revolução francesa sem ter estudado bem o que era a pré-história e aliás é isso que se faz muitas vezes na história portanto não se começa pela pré-história começa-se pela idade moderna ou algo parecido e isso é perfeitamente natural quer dizer um jovem consegue saber quem era Júlio César e o papel que teve na criação do Império Romano sem saber o que era a pré-história ou sem saber o que era a idade da pedra pouco importa uma coisa para a outra ou consegue saber qual foi o papel de Napoleão sem ter uma grande ideia sobre qual foi o papel do Júlio César as coisas são em história não são tão sequenciais embora claro toda a gente deve saber quem é o Júlio César e quem é o Napoleão e quem é a pré-história e quanto mais souber melhor mas em matemática não em matemática eu vejo isso até é é muito cumulativa a matemática tem que e então só para acabar para dar recomendação aos pais que me está a pedir se é que eu posso dar alguma recomendação eu daria não deixar os filhos pensar que podem saltar etapas vamos à aritmética vamos às contas vamos a fazer isto bem não pensemos que depois isto não nos vai aparecer mais tarde e em matemática os superiores o Francisco tem essa experiência uma pessoa às vezes diz assim ou há alunos que dizem assim ah eu não gosto de centos e cossentos vão sempre aparecer já os centos e cossentos não me interessam porque são ângulos não é porque começamos a fazer exponencial começamos os números complexos voltam a aparecer os centos e cossentos ainda pior de uma maneira pior de uma maneira pior epá eu já devia ter estudado aquilo e portanto em matemática eu julgo que o segredo está em não deixar coisas para trás consolidar e passar à frente consolidar e passar à frente agora a falar realmente percebi é óbvio mas nem tinha pensado sobre isso matemática se calhar acaba por ser das disciplinas que mais é importante as bases estarem lá todos os anos até os anos todos que existem até é bom porque se um aluno não apoia um dos primeiros anos que há a se dedicar mais no quinto e no sexto com o apoio mais dedicado dos pais vai conseguir voltar ao ritmo mas cada vez vai ser pior mas tem que voltar às questões de base não pode saltar às bases é por isso que a matemática o estudo da matemática é impiadoso se um jovem não aprende bem desde o princípio terá imensas dificuldades como é que uma pessoa pode andar a estudar o que é que são logaritmos se não sabe bem o que é que é a multiplicação ou o que são funções se não têm exemplos antes ou a divisão de polinóbios se não têm uma ideia de como é que é a divisão dos inteiros quer dizer tudo isso é um excelente ponto e agora mudando aqui um bocadinho mas continuando na questão da aprendizagem eu gostei muito da sua opinião que eu vi num podcast onde dizia que há muita acalmada dos diferentes tipos de aprendizagem os estilos de aprendizagem onde ninguém melhor do que o Nuno para dar a sua opinião outra vez eu posso dar a minha opinião mas não é bem a minha opinião é um assunto é um assunto que está mais ou menos estabelecido que é os estilos de aprendizagem estão extremamente difundidos é daquelas modas pedagógicas e modas que toda a gente gosta toda a gente gosta de dizer a minha filha gostava agora já já lhe disse tanto sobre o assunto que ela já não fala dos estilos de aprendizagem dizia que ela era uma aprendiz quineestética que o estilo de aprendizagem dela é de movimento e que outros é um estilo auditivo outros têm o estilo visual e isto é uma ideia lançada por um por um psicólogo que é o Martin Gardner ou ai agora estava a escapar o nome dele mas vamos deixar aqui a Catarina vai deixar aparecer na edição o nome dele por um psicólogo um psicólogo norte-americano que defendeu a teoria das inteligências múltiplas a inteligência das os estilos de aprendizagem e que essencialmente diz que o estilo que a aprendizagem se deve adaptar ao estilo do aluno não há nenhuma nenhum os dados científicos comprovam isto já foi testado muitas vezes e o teste dá sempre que isto não é verdade mas está tão difundido entre muitos educadores que as pessoas não acreditam e às vezes até as pessoas até se zangam porque acreditam defendem isso não há não há não há dados científicos nenhums que mostrem que existe um estilo de aprendizagem que ele deve ser seguido em relação aos alunos eu vou dar um exemplo muito rápido por exemplo geometria geometria eu tenho um estilo suponhamos que eu tenho um estilo de aprendizagem auditivo vou aprender geometria de ouvido se calhar é melhor uns desenhos visual quer dizer o aspecto visual interessa muito agora música vamos supor que eu tenho um estilo de aprendizagem visual vou aprender música visual não eu tenho que ouvir claro quer dizer as coisas adaptam-se à matéria as coisas são mais dominadas pelo melhor pelo melhor meio de transmitir um determinado conceito do que por aquilo que a pessoa julga que é o seu estilo de aprendizagem se calhar aqui até as pessoas podem ter algum tipo de estilo de aprendizagem mas a questão é que a matéria manda muito mais do que o tipo de pessoa que ela é exatamente as pessoas podem ter preferências de aprendizagem eu percebo isso há pessoas que preferem ouvir outras que preferem ver às vezes isto também é muita conversa a pessoa convence como aqueles testes psicotécnicos a pessoa diz ah eu tenho um estilo muito dinâmico porquê? porque respondi lá mas eu acho que o Francisco está a pôr o ponto exatamente certo que é a pessoa pode ter preferências de aprendizagem mas isso não quer dizer que vá estudar as matérias de acordo com as suas preferências as matérias devem ser estudadas de acordo com elas próprias porque há maneiras de as transmitir que estão adequadas àquilo que se quer transmitir deixe-me dar um outro exemplo agora de nível de ensino superior que se calhar o Francisco relaciona-se bem com este exemplo ensinar probabilidades as pessoas dizem vou-te ensinar probabilidades e vou ensinar probabilidades vou ensinar a mostragem sem reposição o que é que é melhor urnas urnas finitas tem ali uma urna um caixote com bolas tira as bolas pessoas dizem ridículo mas ninguém na medida faz isto não é a melhor maneira de assimilar aquele conceito a este exemplo eu não conheço exemplo melhor do que isto para assimilar o conceito da mostragem sem reposição não conheço médias por exemplo média aritmética média harmónica média harmónica como é que eu vou fazer velocidades ou no vosso caso engenheiros resistências em paralelo resistência em paralelo média harmónica portanto há coisas que são parece que foram feitas para ensinar o conceito e então em vez de irmos fazer a mostragem sem reposição com resistências em paralelo quer dizer nem sequer sei se era possível fazer alguma coisa nesse sentido mas vamos fazer com o exemplo que melhor transmite aquilo que se quer transmitir e aí é que está a questão da aprendizagem aquela questão mesmo de cada matéria tem às vezes há mesmo um esquema já que aquele professor segue para explicar aquela matéria que já sabe que é o mais eficaz já treinou já ouviu a cara dos alunos 20 vezes ou 100 vezes se sorriram se ficaram a olhar para o lado já percebe que aquilo faz um clique aquilo faz um clique aquilo outro já não faz o clique e portanto o professor experimentado sabe isto muito bem e então faço-lhe uma questão diferente que é quando falamos de personalizar a educação a cada aluno e se calhar num mundo uma utopia até para inspirar quem quer apegar nisto o que é que é qual é que é a melhor maneira aqui se calhar que podemos fazer para tentar personalizar a educação em matemática para os nossos alunos quando não é o estilo de aprendizagem o que é que é personalizar a educação eu julgo que há aqui dois é um tema muito sutil este é um tema muito sutil e um pouco difícil e tem sido estonado por algumas pessoas a iniciativa educação tem um texto muito bom de três francófonos salvo erro Steve Bissonette Clermont Gauthier e Marie Boquion três psicólogos três educadores dois canadianos e uma belga salvo erro tem uns textos sobre isso sobre a personalização acho que se chama personalizar de forma diferente ou diferenciar de forma diferente até podemos pôr aqui na descrição depois do vídeo esse texto sim acho que é um texto interessante e isto tem vários níveis ou seja se eu for dizer assim vamos diferenciar conforme o gosto dos alunos é um erro brutal porque há um aluno que diz eu não gosto de matemática então nós vamos admitir que o aluno chega ao 12º ano se chama de matemática ele a seguir vai processar o Estado vai dizer ou vamos admitir o aluno não gosta de inglês vamos admitir que não estuda inglês só gosta de francês meu Deus inglês hoje em dia é a disciplina é a linguagem universal nunca houve ao longo da história eu acho que isto também é importante refletir nunca houve uma língua tão universal como o inglês dizer-se que o latim era a língua franca era falado pelos cientistas uma língua que é a língua negócios que é a língua do turismo que é a língua científica é uma abertura gigante era uma abertura gigante não existe eu não sei como é muitas vezes assisti a reuniões entre espanhóis e portugueses em que se está tudo a falar inglês porque é a melhor maneira de se entender eu tenho muitos amigos espanhóis e às vezes eles dizem às vezes temos uma dúvida sobre uma palavra qualquer e eles dizem diz lá inglês eu digo inglês e eles dizem ah pois em espanhol não sei como é resolvem o problema sempre mas o inglês felizmente é uma língua obrigatória hoje não era não sei se sabe é obrigatório para em 2012 porque o inglês não era obrigatório em nenhum ano de escolaridade não sabia como já vivia assim já nem sabia desse facto porque era natural que os jovens escolhessem o inglês agora havia jovens ainda até 2012 que tinham passado toda a sua vida escolar tendo escolhido tendo escolhido outras línguas podiam escolher o alemão podiam escolher o francês podiam escolher o espanhol muitos escolhiam o espanhol sobretudo nas zonas de fronteira porque era uma opção eu acho bem que existam opções mas acho que o inglês deve ser obrigatório porque o inglês é a língua que saem da escolaridade obrigatória que estão agora a sair da escolaridade obrigatória não terem um bom domínio de inglês mas eu estou-me a te expressar da personalização da educação como é que podemos personalizar a educação a um aluno o que é que é isso portanto há várias versões sobre personalização há quem ache que a personalização a educação significa adaptar aquilo que cada aluno gosta e cada aluno quer ora isso é isto que eu estou a acabar de criticar isso é muito errado levado ao extremo porque nesse caso havia jovens que nunca teriam estudado matemática outros nunca teriam estudado inglês e não me parece que isso fosse justo para o futuro desses jovens agora uma outra coisa é fazer a personalização no estudo ou seja por exemplo uma coisa que eu acho extremamente útil é os jovens terem à sua disposição ferramentas que lhes permitam ir estudando uma matéria e ir corrigindo os exercícios conforme o seu nível de desempenho quer dizer um jovem por exemplo começa a fazer exercícios matemática que o professor diz ele a certa altura sabe fazer aquilo tudo e diz eu já sei fazer isto tudo que é que ele agora é que ele que eu faço se ele tiver uma ferramenta que lhe diga não eu posso fazer uns mais avançados agora um desafio isso é muito bom porque o jovem então pode voltar atrás e pode também fazer um dos outros mais simples saber equações do primeiro grau jovens já sabem que nós estamos a ver em condições de primeiro grau sempre talvez agora em condições de segundo grau talvez não quer dizer personalizar a educação é muito mais o ritmo do aluno e as necessidades do aluno do que propriamente as matérias de estudar claro que nós podemos ter em matemática de qualquer disciplina podemos ter uma ou outra matéria em que nós lhe dizemos bem este é só para quem queira estudar isto sei lá por exemplo no quinto ano não do ano do liceu se algum aluno quiser estudar sei lá tutologia por exemplo é uma matéria amarrada mas conseguem-se explicar umas coisas por exemplo ou se quiseres estudar fratais por exemplo um jovem deve haver alguma flexibilidade para esse jovem poder estudar essas matérias mas que não são matérias vulcrais para o desenvolvimento das outras no seu período escolar naquela altura portanto desse ponto de vista eu acho que não deve haver flexibilidade não deve haver flexibilidade são matérias centrais para o prosseguimento dos estudos agora deve haver uma personalização no sentido de cada jovem conseguir estudar de acordo com as suas dificuldades e de acordo com as suas capacidades poder ir avançando a ritmos diferentes é mais terrível como o Francisco estava a dizer do que outra coisa eu julgo que isso aí pelos instrumentos modernos são fantásticas já se podia fazer bons livros já se podia fazer tocar num livro e dizer assim não vou personalizar a minha educação não vou resolver as decisões vou resolver os outros mais à frente já se podia fazer mas agora pode-se fazer de uma maneira mais automática claro até a questão da tecnologia que agora queria disto e mudando aqui se calma o tópico que é entre 2011 e 2015 foi ministro da educação e eu queria lhes fazer aqui duas perguntas que é primeiro que alguém que queira aqui um jovem de 25 anos que ambiciona ser ministro da educação o que é que se calhar é um bom percurso a seu ver isto é difícil de responder o que é que é preciso para ser um bom ministro olha a primeira pergunta eu acho que o jovem que queira ser ministro da educação não deve escolher assim não deve escolher isso como uma carreira não deve haver uma carreira que seja ministro da educação deve haver uma carreira técnica humanística o que for a pessoa deve ser bom naquilo que está a fazer deve estudar aquilo que está a fazer se por acaso a certa altura calhar que ele jovem ou ela jovem o jovem ou jovem e também quem está no poder considerar que essa pessoa pode ser útil e essa pessoa achar que também pode ser útil sim senhor isso acontece mas eu julgo que não eu não estou muito de acordo com essa ideia que alguns querem já preparar-se para ser ministro ou já para ser deputados é um serviço que as pessoas devem fazer se tiverem experiência de vida fora eu acho que a experiência de vida fora é muito importante fora do azer fora da política claro concordo também foi um dos pontos que acho que é assim também o destaca que foi um percurso por fora que até foi foi um desvio o percurso que deveria ser assim a naturalidade se calhar muitas vezes de muitos carros concordo e a segunda pergunta o que é que é preciso para ser um bom distro uma resistência grande uma capacidade um nervo de ar-se conhecimento das matérias paciência capacidade de aula discussão com as outras pessoas mas sobretudo eu deixe-me voltar talvez eu faça aqui uma visão talvez eu faça aqui uma visão há aquelas pessoas que são ministros de educação pouco por acaso quase todas são ministros de educação pouco por acaso o que por passo todas as pessoas acontecem isso é o que acontece na maioria dos casos eu assisti num conselho europeu durante os anos em publicidade de educação eu assisti a dezenas de ministros que chegavam e saiam que chegavam e saiam uns vinham da agricultura outros vinham das pescas outros vinham da defesa outros tinham sido deputados outros nunca nunca tinham estado interessados pela educação estavam interessados na saúde portanto há muita gente que chega a ministro de educação sem propriamente uma preparação específica na área não sei se é bom ou se é mal mas é assim talvez não seja bom eu julgo para esse tipo de pessoas é preciso uma grande o que eu recomendaria é uma grande modéstia uma grande modéstia tentar não prejudicar nada uma grande modéstia fazer pequenas alterações naquilo que parece que é absolutamente necessário ouvir e tentar apurar tentar não ser seduzido pelos cantos de sereia porque qualquer ministro tem quando chega e sobretudo talvez os ministros da educação quando chega a um cargo destes é que tem à sua volta inevitavelmente dezenas e centenas de pessoas que são profissionais da sedução de ministros são profissionais de dizer sobre isto não se preocupe eu trato disso ah não sobre isso há uma coisa fantástica agora que é a personalização da educação ou ao senhor ministro sobre isso há uma coisa fantástica agora que são os estilos de aprendizagem e um ministro não se deve seduzir por isso deve dizer ah é ah é e ouvir outra pessoa ouvir outra estou a falar de uma pessoa que não tem ideias de educação ter muita calma ter muita calma ter atenção aos números eu escrevi um texto que se chama está traduzido em português mas é português abrasileirado que é um texto que é letter to a new minister of education é a resposta a essa pergunta o que é que se deve fazer não lembro exatamente o que é que eu disse lá mas lembro que disse esta coisa calma não ir atrás dos cantos de sereia tentar resolver os problemas que são mais importantes não tentar mudar tudo muito cuidado com isso seriam as minhas recomendações para para o ministro em geral agora outra coisa é uma pessoa que chega e que tem um programa na cabeça e que tem ideias sobre a educação isso é outra coisa isso aí naturalmente essa pessoa tentará seguir as suas ideias mas mesmo assim muita calma muito diálogo e muita atenção que a educação está cheia de interesses sectoriais e aquilo que parece que é uma coisa fantástica que é algo altamente humanístico e altamente generoso muitas vezes não é é um interesse sectorial Qual é que é a sua opinião sobre o estado atual do sistema de ensino em Portugal? O que é que mudava logo? várias coisas mas eu já respondi mais ou menos o que eu achava essencial que é o currículo e a avaliação o essencial de um sistema de ensino é o currículo e a avaliação o resto é relativamente acessório claro estou a admitir que existem professores estou a admitir que existem professores bem formados estou bem formados quer dizer não é só moralmente é moralmente mas com conhecimento das matérias que vão ensinar capazes de ensinar que existam instalações mínimas portanto não estou a falar de países como países que eu visitei visitei países em África em que mais de metade dos alunos não tinham cadeira para se sentar sentava-se no chão com uma coisinha de madeira onde escrevia portanto não estou a falar disso aí é evidente que é mais necessário que existam instalações que existam enfim tudo isso havendo uma base o que se calhar traz mais progresso são estes dois parâmetros que têm o maior peso eu diria que sim havendo esta base tanto de instalações como de professores de sistema em geral que existem em Portugal existem em toda a Europa existindo esta base as duas questões essenciais são um currículo bem organizado bem ambicioso bem estruturado sequencial rico em conhecimento e avaliação são as duas coisas essenciais portanto diria que são as duas que neste momento seria bom que se desenvolvessem e falando aqui um bocadinho se calhar na faculdade na faculdade nós estamos agora a assistir um problema também que é antigamente os alunos deslocavam-se havia mais possibilidades de se deslocarem para as melhores faculdades as faculdades que eles queriam escolher hoje em dia temos Lisboa por exemplo a ficar um preço caríssimo é difícil um pai colocar o filho na faculdade em Lisboa é verdade como é que nós e o que eu penso aqui seria uma solução se calhar uma faculdade mais online mais digital será que é possível o que é que se cá para si que também como professor universitário vê que possa ser uma solução para combater isto há pessoas que são grandes defensores das universidades online eu não sou mas admito que em certas condições seja útil haver ensino online e que isso é bom isso admito que sim mas não é disso estamos a falar aqui agora julgo eu pela pergunta do Francisco estamos a falar de a universidade ser toda online ou ser toda presencial eu acho que há grandes vantagens de a universidade ser presencial claro um jovem pode tirar uma cadeira online pode tirar outra cadeira online pode assistir remotamente uma vez ou outra a aulas em que não possa estar enfim isso é uma coisa outra coisa é estar tudo sempre remoto eu aí acho que os alunos perdem muito não é só a capacidade não é só o aspecto social fala-se muitas vezes do aspecto social dos colegas disto e aquilo que também é algo muito importante a universidade é também um aumento do capital humano e social dos jovens isso sem dúvida mas é sobretudo a aprendizagem porque não é a mesma coisa aprender online e aprender presencialmente não é a mesma coisa olhar nos olhos para os alunos conversar diretamente ter ter a flexibilidade de dividir em grupos agora para discutir um certo assunto sentarmos aqui mudarmos andar de um lado para o outro o ambiente para estarmos atentos é totalmente diferente tem toda a razão isso é um aspecto que eu não referi que é muito importante há uma série de estudos sobre isso que mostram que a distração dos jovens é muito maior no ensino online do que no ensino presencial e é normal e acontece com todos quer dizer nós estamos aqui os dois a falar se o Francisco estivesse à distância ou se eu estivesse à distância é natural que o Francisco entretanto olhasse para o telemóvel olhasse para isto para aquilo é uma tentação que todos nós temos portanto não creio que isso vai acontecer tão breve como é que podemos porque o que eu vejo se claro é que aqui é o objetivo da educação também como a educação é um dos papéis principais para nivelar alguma sociedade permitir as mesmas oportunidades de repente e se cá países já passaram pelo que Portugal está a passar de Lisboa ficar muito mais cara comparativamente com o resto do país como é que o que é que vai se calhar eu penso logo num problema que vejo é se calhar alunos com mais pessoas com mais capacidade vão conseguir pôr os filhos nas melhores faculdades mesmo sendo estas públicas versus pais que não têm tanta possibilidade e vamos estar a dar cada vez menos oportunidades vamos estar a se calhar a andar um bocadinho para trás se calhar visto que o online pode não ser a solução o que é que se calhar poderia ser uma solução aqui é difícil? eu não sei como é que as coisas vão evoluir não sei como é que vão evoluir não sei se vão manter estes preços não se vão manter se vai manter estas dificuldades se não mas há países que têm este assunto naturalmente resolvido porque têm universidades tão boas ou melhores que as universidades das grandes cidades em pequenas cidades de periferia claro os Estados Unidos são o melhor exemplo disso quer dizer nós temos Harvard Harvard Yale que ficam ali naquela zona naquela zona urbana New York University onde temos aquelas mas depois temos universidades fantásticas em Michigan em Delaware em Santa Bárbara em Irvine quer dizer temos sítios fantásticos com universidades extraordinárias tão boa qualidade como estas ou melhor em alguns aspectos que estão em sítios onde é barato viver portanto isso é uma coisa que é possível e em Portugal também temos isso cada vez mais eu nem queria passar essa que realmente todas as faculdades em Portugal cada vez mais evoluem e acho que também nós temos visto que há fenómenos como Aveiro Leiria exato que cada vez mais também são se calhar com toda esta movimentação também são faculdades que estão muito mais a crescer se calhar também é isso que vamos assistir não só uma é possível que sim que seja se vai assistir a isso embora isto não quer dizer que não se deve fazer todo o esforço para criar alojamentos universitários de qualidade e com preços razoáveis em Lisboa e no Porto claro que se deve continuar a seguir esse caminho se calhar até eu tenho aqui uma opinião que se calhar vai-me responder melhor não sei a minha dúvida às vezes era pensar que por exemplo o valor que era pago das propinas cada vez mais tem sido reduzido todos os anos eu lembro-me-se cá quando entrei na faculdade pagava mil depois no final já eram oitocentos até que ponto aumentar um pouco as propinas de oitocentos para mil e este saldo que está a ser gerado permitir mais alojamento para mais jovens poderia ser uma solução ou acha que isto era difícil? não sei era preciso fazer as contas não sei não sei se isso bastaria não sei se isso bastaria depois outra questão queria fazer aqui um bocadinho na parte online é que hoje em dia nós também temos a componente de formação até pós-faculdade está a surgir cada vez mais cursos alguém que decide lançar um curso online cada vez mais e é muito confortável para muita gente se calhar optar logo porque parece que é algo que vai aprender sendo isto já inevitável o que é que nós poderíamos aconselhar quem está a produzir estes conteúdos online fazê-los de uma forma mais pedagógica não, a pergunta é muito difícil o que é que poderíamos aconselhar há uma série de coisas que se sabe hoje sobre a produção de conteúdos online há muita coisa que se sabe há muitos estudos sobre os chamados multimídia learning há uma série de coisas que se sabe e que se podem aplicar nas matérias online se calhar faço a pergunta de outra maneira se me permite eu não queria tanto dizer na parte que eu acho que foi isso que o professor não é tanto como é que fazem a parte online é se calhar como é que adaptam o curso para é obrigatório se calhar por testes se calhar por alguma componente online mas que não seja em vídeo que seja é mais esta questão que eu queria fazer o que é que é importante eu julgo que é necessário uma grande atenção à interação entre o jovem e o professor uma grande interação porque essa interação é mais difícil do que numa sala de aula numa sala de aula um professor vê imediatamente se há algum que está distraído vê imediatamente se há outro que está enfadado vê imediatamente se há outro que quer falar vê imediatamente se há outro que não está a perceber nada mas está com vontade de perceber quer dizer vê se há uns que estão a dormir porque já perceberam tudo quer dizer numa sala de aula essas coisas aparecem naturalmente o professor repousa antes de experiências são coisas naturais que o professor interage naturalmente online não é tanto assim portanto online é preciso estar sempre a perguntar sempre a fazer a pergunta e é um pouco deprimente às vezes eu tive duas experiências online completamente diferentes as primeiras foi o primeiro semestre pós-pandemia o primeiro semestre pós-pandemia eu tinha estado com os alunos durante duas ou três semanas e depois de repente as aulas fecharam passámos ao ensino online e correu bem correu bem porque havia uma sensação de todos que aqui era uma coisa passageira é uma dificuldade vamos ultrapassar esta dificuldade e então os alunos estavam motivados faziam perguntas pediam para falar depois das aulas eu dava aulas mais dava mais aulas do que o que estava no calendário e os alunos respondiam e estavam lá e a coisa funcionou muito bem o segundo semestre já não foi assim portanto o segundo semestre eram outros alunos mas eu julgo também que foi a situação que foi diferente a primeira vez foi isto é uma coisa passageira nós vamos ultrapassá-la a segunda vez foi que maçada que isto nunca mais acaba que coisa que chatice e então o que eu reparei por parte dos alunos é que havia uma era muito difícil muito difícil estar com eles chamar-nos a atenção a falar com eles etc uma coisa que um professor deve fazer sempre nas aulas que é o chamado cold calling em americano que é a pessoa está a fazer uma pergunta e diz assim bem então nós acabámos de ver agora vou mudar de matemática para outro tema para a geografia sepinhamos acabámos de ver que Paris é a capital de e a pessoa fica assim um bocadinho e diz de Joana e a Joana o que é que é ah ok e a Joana responde isto é o melhor método mas há várias transições o pior é dizer assim Joana Paris é a capital de que país isto é o pior claro porque a partir dos outros vão todos dormir e a Joana fica com atenção outra hipótese é dizer qual é a capital Paris é a capital de que país Joana enfim em princípio os alunos ficam a coisa mas mal se diz Joana acabou agora esta coisa de manter o suspense manter dizer Paris é a capital de que país obrigar toda a gente a pensar uns segundos depois dizer Joana e Mandela e Joaquim isto é o que um professor faz nas aulas habitualmente um professor interessado em que os alunos sigam porque há professores que não estão interessados nisso infelizmente e há alunos que também não estão interessados uma utopia seria assim pelo menos e que não é assim tão difícil de atingir não é assim tão difícil e os bons professores fazem isto naturalmente sem sequer ouvir sem sequer ser preciso estar a explicar essas coisas sem sequer preciso que haja pedagogos que estejam a explicar essas coisas mas isto é extraordinariamente difícil numa aula online na minha segunda segunda porque a pessoa pergunta e depois diz Joana e a Joana diz oh professor desculpa eu agora estava distraída o que é que te perguntou ao qual Joana porque nem está a olhar para ela ao qual Joana exatamente ao qual Joana aí acaba por ser muito mais essa interação é um bom ponto ou seja para quem queira fazer este tipo de conteúdo tem que se focar muito na parte como é que isto seria uma sala de aula não existe essa hipótese mas como é que eu posso fomentar ao máximo de forma que seja fazer coisas curtas não fazer exposições de 50 minutos exposições de 5 minutos onde online ainda pior vai ser seguida de uma pergunta depois mais outra variar um pouco variar um pouco as coisas olha vou lhe contar outra experiência interessante isto é bastante recente que foi feita e que tem sido feita graças a novos métodos tecnológicos que existem que permitam fazer esta experiência que é hoje em dia podem-se fazer eletroencefalogramas portáteis ou seja os aparelhos podem-se pôr uma espécie de capacetes nem é capacete são os elétrodos que se põem na cabeça e uma bateria atrás e o aluno vai para a aula assim e portanto praticamente o aluno não repara que tem uma coisa daquelas na cabeça foram feitas já há bastante tempo que se fazem experiências desse tipo e essas experiências mostram que a altura em que os alunos estão mais atentos é quando o professor fala com eles ou seja nós tínhamos estas utopias que antigamente se dizia ah o vídeo é que é bom ah a internet é que é bom não quando passa o vídeo os alunos diminuem a atenção quando é o professor que fala diretamente a explicar uma coisa a atenção só está a ver isto é muito curioso nada do que esperado antigamente não se podia saber porque o aluno está a olhar e tal com ar atento mas está a pensar noutro assunto qualquer e agora nós sabemos através de registros ou das cerebrais dos alunos sabemos se estão mais concentrados ou menos concentrados naquilo que o professor está a dizer e isso ou do que se está a passar naquele momento na sala de aula estes estudos são muito interessantes por exemplo isto era algo que há 30 anos não se podia fazer há 30 há 10 anos não se podia fazer tenta-se sempre relacionar com o inovar como sendo algo que estamos a progredir para algo bom mas às vezes há a que pensar às vezes não às vezes não às vezes não eu detesto aquela coisa da inovação ai é um método inovador eu acho que quando me dizem que é um método inovador eu fico na mesma é bom ou é mau sim exatamente só por si não diz nada exatamente e por último sente falámos aqui um bocadinho também da exigência que às vezes temos connosco próprios sente que os alunos fiquem sem perceber se sente que tem demasiado ou a menos não sei não sei responder quer dizer eu julgo que eu julgo que a maioria não sei não sei é muito difícil dizer isso mas eu diria que quando a sociedade não é exigente os próprios alunos sentem que não é preciso ser exigente que é um é quase um direito adquirido estar na aula e um direito adquirido passar não é e portanto é um trabalho que as pessoas têm que fazer é um trabalho que os jovens têm que fazer e portanto eu duvido que os jovens neste momento sejam mais exigentes consigo próprio do que era o antigo anteriormente acho que aqui é um ponto que também nós podemos falar que acabo por ficar é que a exigência acho que uma lição que eu tirei muito também quando fiz uma pesquisa sobre si no geral que é às vezes nós também achamos que tem que haver um balanço de exigência mas a exigência é bastante importante algo que às vezes nós estamos a pensar está a ser demasiado exigente não devíamos ser tão exigentes como nós próprios sim claro mas de certo modo para crescermos evoluirmos tem que haver um certo nível de exigência para podermos progredir porque não não é bom ao início estarmos a bater com a cabeça a tentar resolver aquela equação por exemplo mas no final vai ser um elevado nível de exigência connosco próprio é muito importante é muito importante e uma grande ambição também é muito importante ambição não é no sentido monetário ou embora não haja nada mal em ganhar dinheiro que assim não é esse o problema mas estou a dizer ambição para nós próprios no que estamos metidos por último que é nós temos sempre aqui uma pergunta da praxe que é qual é a mensagem que quer deixar para a próxima geração? não me levo suficientemente a sério para deixar mensagens para a próxima geração mas caso deixasse uma mensagem para os seus filhos qual é que é a mensagem que mais gostava? é esta mesmo sejamos exigentes connosco próprios excelente muito obrigado e foi mais um episódio da mensagem e os desvidais são arrivais não sei não sei não sei não sei